O secretário da agricultura é um sector muito problemático e a pergunta que eu queria colocar aqui ao seu secretário é na questão das uvas, que todos os anos tem sido um problema para os produtores de uvas, no caso de haver estudantário nesta questão, se o Governo está preparado para pagar um preço justo a esses agricultores e dar o escoamento a essa produção. Também na questão da cana de açúcar, sabendo que é uma produção que vem em crescimento e eu entendo que os engenhos não estão preparados para escoar este produto, o que é que a Secretaria vai fazer para que esta situação não deixe muitos agricultores praticamente abandonados à porta do engenho, com caminhões cheios durante semanas, com grande perca de peso do seu produto, para depois serem colhidas por próprio engenho. Na questão, nesta questão também da ratização, o Governo Regional do Sr. Secretário apontou aqui que a Secretaria gasta cerca de 136 milheiros por ano para este produto para a ratização, o que eu digo é que se o Governo Regional realmente faz esse investimento, há muitas freguesias da Madeira que realmente não conseguem ter esse produto ou dispôr dos agricultores. E uma grande crítica que os agricultores fazem é que quando vão aos grêmios buscar esse produto para dar fim aos ratos, a grande crítica que eles colocam é que ainda pagam o IVA mais de 20%. Será que o Governo Regional, atendendo, que os agricultores todos têm um quartão de agricultores, não poderia suavizar o preço deste produto que é fundamental para a agricultura da Madeira, e assim os agricultores dão pesar tanto no seu orçamento? Outra pergunta que eu queria colocar aqui ao Sr. Secretário, é que existe uma Associação de Agricultores no Conselho de México, que tem um acerto de projetos para todas as freguesias, para caminhos agrícolas, e se esses projetos, quando derem entrada na vossa Secretaria, se o Sr. Secretário está disponível a dar os despachos para bem de muitos agricultores do Conselho de México, e assim terem os melhores trajetos para que possam movimentar entre as suas fazendas e as próprias casas. Muito obrigado.